Olá, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, eu vou contar o passo a passo da minha rotina de limpeza de pele. Quando eu tiro aquele dia pra limpar bem a pele, deixar ela bem bonita e bem hidratada também. Contem o passo a passo, espero muito que vocês gostem. E vamos pro vídeo! Eu prendi meu cabelo nesse negócio gigantesco e nós vamos começar agora então, que eu vou contar pra vocês a minha rotina. Quando eu quero fazer uma limpeza de pele bem profunda, aquela limpeza de pele pra tirar tudo que tem de ruim, de hidratar a pele depois, deixar ela bem linda, maravilhosa. Eu vou contar o passo a passo, tudo que eu uso pra vocês. Pra começar, eu vou começar limpando ela bem, eu vou usar esse adstringente que eu já contei, vocês estão carecas de saber, acho que desde o comecinho do canal eu já uso ele. E eu não uso ele agora com tanta frequência mais, mas quando eu quero limpar bem a pele, deixar ela bem limpa mesmo, eu vou apelar pra ele. Então eu vou fazendo movimentos circulares, ele tem ácido salicílico, então ele vai esfoliar a pele quimicamente, tirar uma camadinha mais superficial, que tá só com células mortas. Limpezinha feita, olha o estado que ficou o meu algodão. E agora nós vamos então pra parte de limpeza de pele, que eu vou usar esse kitzinho aqui, que é da Bio Aqua, ele tem três passos. O primeiro abre os poros, o segundo é a máscara preta que eu vou aplicar nessa região aqui, aqui e aqui também, pra tirar os cravinhos. Quando você usa o passo número um, o número dois funciona super. Já usei a máscara preta sozinha, não deu muito certo. E o passo três, ele fecha os poros, então, pra te deixar a limpeza de pele completinha. Música 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 A máscara aplicada, eu vou depois ver se precisa passar um pouquinho mais aqui quando secar, pra fazer uma camadinha um pouco mais grossa. Mas se não, eu vou esperar ela secar bem e eu volto aqui pra tirar junto com vocês. Tá sequinho, meu cabelo grudou aqui, por isso que tá assim e eu comi, então soltou a parte de baixo. Mas aqui no meio, inclusive, eu passei o secador pra garantir que tivesse bem sequinho. E agora é só puxar. Música Eu imaginei que na pontinha ele não tava super seco, já tinha visto isso. Vamos ver agora. Ah, fiz aquela limpezinha básica nos cravinhos aqui da lateral. Os meus pontinhos que ficam aqui também saíram. Vocês conseguem ver ali? Um monte de cravinho nessa parte aqui. Tá bem aqui na ponta. Agora eu tiro esse excesso de máscara e eu faço uma coisa antes de fazer o passo três. Eu uso minha máscara de LED na luz vermelha. Porque agora eu tirei o que foi de impureza pela pele. Na verdade, primeiro, se eu tiver algum cravinho que eu sinto que tá na hora de tirar, eu tava com um aqui ontem. Eu já vou fazer essa extração agora. Mas como eu fiz isso ontem, eu já vi, já visitei meu rosto, eu já vi o que precisava tirar, o que não precisava. Eu não vou tirar nada. Mas se não, agora eu venho com meus aparelhinhos ou mesmo com a mão bem limpa. E faço a extração daqueles que estão me incomodando um pouquinho mais. Vou usar a máscara e depois eu venho pro passo número três. Que é pra fechar os poros. Tô com a minha máscara no vermelho, coloquei no padrão cinco, que é o mais forte. Vou ficar vinte minutinhos com ela, pra usar na cicatrização, na questão do meu rosto agora melhorar e tirar as manchinhas que possam ter de cravos anteriores, de acne anterior. E ela vai ajudar nisso também. Depois dos vinte minutinhos com ela, a gente segue os passos. Consegui a máscara agora, vamos para o passo número três, então, pra fechar os poros com... Com esse aqui. A textura desse terceiro é mais cremosinha. A máscara, muita gente pediu nos outros vídeos que eu postei os links dela, que ficou fora. Tipo assim, não conseguiu achar o link. Eu vou ver se você tem contato com a empresa que me enviou, pra eles postarem, me mandarem outro link que esteja funcionando. Aí eu publico aqui pra vocês. E esse kitzinho, tanto esse aqui que eu tô fazendo de limpeza de pele, quanto o da Klairs, que eu vou usar agora em seguida, eu vou colocar o link aqui, porque eu tenho eles ainda. Feito isso, acabou a parte, então, da limpeza de pele. Agora nós vamos pra hidratação. E eu tenho um kitzinho da Klairs, que começa com esse aqui, que é um... Eles chamam de toner. Traduzindo, acho que seria tipo um tônico. Que você aplica e ele prepara a pele pra receber mais hidratantes. Então eu vou aplicar ele com as mãos mesmo, eu vou espalhar na mão. Ó, ele é bem líquido, assim. Eu vou espalhando na mão e eu aplicando no rosto. Como ele seca já bem rápido, eu vou pro próximo passo deles. Que é aplicar o serum. E é opcional colocar um pouco de vitamina C deles ou não. Eu vou colocar umas gotinhas. O serum deles é bem aquosinho, é bem hidratante também, mas ele é bem aguadinho. Ó, eu vou aplicar aqui pra vocês darem uma olhada. Tá vendo? Ele é bem aquoso. E eu vou aplicar uma gotinha de vitamina... Umas duas gotinhas de vitamina C. Todas esses produtos, eles são bem transparentes. Eles não tem nenhum tipo de corante. E se eu não me engano, eles são veganos. Então é uma pegada bem legal. Ó, a vitamina C é bem transparente também. E ela tem extrato de centela asiática. Vou misturar muito bem no rosto. E esse aqui é o que mais demora pra secar. Porque a vitamina C é bem hidratante. Como ela é a base de óleo, essa aqui, ela fica levemente oleosinha. Mas é uma coisa... A pele não fica oleosa, né? É um óleo hidratante. A pele não fica pesada. Ainda mais quando eu aplico com o serum, porque o serum é bem aquoso. Ele é bem aguinha. Quando eu tô no verão e eu quero a pele super sequinha. Mas eu quero hidratar ao mesmo tempo, eu aplico só o serum puro. Ele funciona super bem. E às vezes eu quero só hidratar o rosto, deixar ele bem hidratado. E eu aplico só a vitamina C. Não tem problema de aplicar em... Numas separadas. E o último passo é o hidratante deles que vem depois. Lembrando que... Eu não faço esses passos todos, todos os dias. Eu tô fazendo agora porque eu fiz uma limpeza de pele. E ontem eu tirei os cravinhos. Se não, eu tinha tirado hoje também os maiorzinhos. Então, eles... Tirei sem querer, tá gente? Era pra ter tirado junto com vocês e eu acabei me empolgando. Mas, daí eu sei que a minha pele tá um pouco mais agredidinha, assim. Agredididinha foi bom. Mas, se não, eu só aplico um deles, tipo um passo. Eu aplico o toner, ou o toner com hidratante, ou só o hidratante, ou só o serum, ou só a vitamina C, ou a vitamina C com o serum. Eu não aplico todos juntos, só quando eu sinto que a minha pele precisa mesmo. E depois disso, ela está linda, a pele tá limpa, tá sem cravinhos. Fiz aquela limpezinha que eu gosto de fazer pelo menos uma vez a cada duas semanas. E bem hidratada. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau!